E aí, gente, eu tinha que me preparar, então, pra representar o Rio Grande do Sul no Miss Mundo Brasil. E eu não entendi nada de concurso de beleza, mas eu comecei a estudar o Miss Mundo. Pra vocês entenderem, a maioria das pessoas que não são ligadas no Miss não sabem, assim. Existem os dois maiores concursos de beleza do mundo, que é o Miss Mundo e o Miss Universo. Sendo que eles têm perfis diferentes, os dois têm grandes números de países, né? E o Miss Mundo é o mais antigo concurso de beleza do mundo, o mais tradicional. E tem o lema de beleza com propósito, onde as Misses desenvolvem projetos sociais em seus países e defendem eles no concurso. E esse concurso, ele ajuda depois os projetos sociais. Ali foi a primeira vez que fez sentido pra mim aquilo. Até agora, não fazia sentido nenhum o Miss, assim. Mas o lema de beleza com propósito era algo que me interessava muito, porque eu já tinha projetos sociais que eu desenvolvia no Rio Grande do Sul, e eu queria ampliar isso, eu queria esse impacto social, eu queria fazer isso. Aquilo me deixava muito feliz. Então, eu comecei a me preparar pro Miss Mundo Brasil, então. Muito engenheira na época. Isso, não. Detalhe que toda essa competição na televisão, eu ia pra faculdade, gente, e no início eu achei que eu ia ser linchada, né? Porque na engenharia, tipo assim, o que essa menina tá fazendo, né? E eu ia de bobs na cabeça pra engenharia. Era uma loucura, assim, depois a faculdade inteira começou a torcer junto comigo, entendeu? Isso foi muito bonito, foi muito legal, assim. Quebraram a minha ideia de preconceito que eles teriam com um super apoio. E aí, comecei a me preparar pro Miss Mundo Brasil. E foi, assim, uma preparação... Como é que é uma preparação pro Miss Brasil, cara? Pro Miss Mundo Brasil? Então, é uma preparação muito intensa, porque eu vi de maneira muito matemática, muito engenheira, a questão, assim. Eu olhei e vi as provas do concurso. Tem prova de entrevista com os girados, prova de projeto social, prova de desfile, de gala, de biquíni e de fashion, de moda. Tem prova de esportes e, enfim, a performance da final. Tem que ser bom o esporte também. Eles querem tudo, entendeu? E aí, eu comecei a me preparar pra cada coisa. Eu comecei a fazer aula de teatro pra me desinibir, porque eu tinha que desfilar e eu morria de vergonha de desfilar. Eis que me apaixonei por atuação e entendi que era o que eu queria fazer da vida nesse processo, né? Vou pro Miss Mundo Brasil e, assim, bem sem apoio, sabe? Assim, eu peguei o dinheiro, eu vendi o carro que eu ganhei no primeiro concurso pra investir na minha preparação e me manter nesses meses de Miss, assim, né? Ah, vou viver esse sonho? Minha família é muito simples, minha mãe é enfermeira, meu pai é taxista. Então, assim, nunca... Às vezes as pessoas olham a Miss ou veem a minha vida e acham que, ah, papai e mamãe entregaram tudo. Entregaram todo o amor do mundo, todo o apoio do mundo, mas, financeiramente, não era uma realidade pra gente, né? Sempre foi, assim, eu tentando bancar esse meu sonho e eles apoiando com amor. E aí, eu me preparo pro Miss Mundo Brasil, não era, assim, a mais querida, porque muitas meninas queriam ser a Miss Rio Grande do Sul e eu tinha caído de paraquedas, então, muita gente achava, ah, ela nem tem carreira de Miss pra estar aí, entendeu? As meninas da competição ficaram meio assim, te olhando de rabo de olho, sabe? Na competição, na primeira competição, não. Na segunda competição, sim. No Miss Mundo Brasil teve uma coisa, assim, mas é porque eu tava muito focada. Eu não tava lá pra fazer luau na praia durante a competição, eu vim aqui pra competir. Tipo, dane-se que eu não era desse mundo, agora eu sou. Agora eu sou e eu vou dar uma melhora, entendeu? Tipo assim, eu conquistei meu lugar aqui, assim, como vocês. Então, eu fiz e eu segui muito focada todo o período da competição. Até quem competiu comigo nessa competição foi a Vitória Estrada, que agora tá na Globo, arrasando como atriz maravilhosa, ela competiu comigo, ela também é gaúcha, né? E eu ganhei o Miss Mundo Brasil. Quando eu ganho o Miss Mundo Brasil, aí eu resolvo mudar pro Rio de Janeiro. Isso que ano foi? Isso foi 2014. Tá. 2014, eu tranco a engenharia e vou pro Rio de Janeiro, porque eu queria desenvolver um projeto social no Jardim Gramacho, que é uma região muito simples, assim, precária do Rio de Janeiro. E o projeto que me sugeriram na época foi a ranceníase. E eu me apaixonei pela causa, assim. A ranceníase ganhou meu coração porque é uma causa muito sofrida, né? Assim, as pessoas não sabem que o Brasil ainda é o segundo país no mundo em casos de ranceníase. Não sabem que ranceníase é a lepra, que é a doença mais antiga prevista na história, assim. Então, eu abracei a causa da ranceníase e fui pro Rio fazer esse projeto. E foi, então, e desenvolvi o projeto social lá e tudo. Me tornei embaixadora da luta contra a ranceníase. Tô com eles já há oito anos agora. Continuo trabalhando com eles. Mas, como Miss Mundo Brasil, eu tinha como prêmio também a preparação de ir pra China. Ser preparada por uma equipe de venezuelanos. Nu! Gente, só que os venezuelanos, eles são os experts no mundo Miss. Eles são completamente loucos. É cultural isso? É cultural. É tipo, o futebol deles é o Miss. Então, gente... E quando eu digo loucos, é que, assim, é muito intenso. Eles são experts, experts. E aí, eu vivia no apartamento. Eu fui pra China viver no apartamento de venezuelanos com eles. Com a equipe do Alexander Gonzalez, que é um super preparador. E foi a primeira vez que, assim, eu tinha estudado espanhol sozinha. Traduzindo canções da Shakira, né? Assim, com o dicionário de papel. Só de cantar aquela parte... Você é formada em espanhol, gato, né? Exatamente. Estou aqui. E foi a primeira vez, então, que eu tava realmente praticando o meu espanhol. E eu tava morando com eles naquela preparação louca. Começava às 5 da manhã, não terminava antes das 11 da noite. Era muito intensa a preparação. E eles falando só em espanhol, só em espanhol, só em espanhol. E na época, o meu espanhol não era tão fluente. E aí, tinha muito mal entendido, né? Tipo assim, eles perguntavam, ai, como é que tu tá? E eu tava, tipo... Eu lembro muito dessa vez que eu tava enjoada. Porque o treino tinha sido muito pesado. E eu tava muito enjoada, ó, passando mal. E aí, eu disse, ai, estou enorrada. Mas enorrada... É brava. É brava, tipo assim... Muito irritada com aquela pessoa, enfim. E eles me olharam, assim, tipo assim... Quem é essa fé dele? Acha que é pra chegar aqui e dizer... Ela tá brava com a gente. Quem é ela? A gente trouxe ela pra China pra preparar ela e ela tá enorrada da gente? Exatamente. E assim era. Tipo, eles falavam, ai, trata de poner te eso, trata de eso, trata de... E eu me sentia agredida o tempo inteiro porque era muito imperativo. O espanhol é mais imperativo. Eu chorava todas as noites. Eu pensava, eles me odeiam, eles me odeiam, eles me odeiam. E eu lá na China... Só que assim, 2014, a China, ela evoluiu muito rápido nos últimos anos. Mas 2014, eu não conseguia falar com a minha família. 2014, meu cartão não funcionava. 2014, eu fui pra uma região interior da China que nunca tinham visto uma pessoa negra. Então, tinha um negro uma vez na nossa equipe. Gente, os chineses ficavam chocados quando viam uma pessoa negra. Ou uma criança, um bebê que olhasse pra mim, que não tem os olhos puxados, começava a chorar. Porque eles não reconheciam. Esse era o nível de o quão fora do mundo ocidental era. Essa região específica que era Suzhou, no interior. Por que esse grupo de venezolanos estava lá? Porque... Bem, teve uma grande crise na Venezuela, nos últimos anos. E aí, os venezolanos começaram a migrar pra achar oportunidades. E a China é esse ambiente de múltiplas oportunidades pra quem tem estrutura pra aguentar a diferença cultural. Porque é um choque cultural muito grande. Mas é um mundo imenso de possibilidades. E eles viram a possibilidade de treinar mulheres chinesas, mulheres de negócio, que queriam viajar pro exterior pra protocolo ocidental. Porque os chineses, como tem uma cultura muito diferente, eles sofrem muito preconceito aqui fora com o mundo, né? Então, eles treinavam essas mulheres de negócio pra viajar, né? Faziam treinamento específico pra isso. E também faziam treinamentos de MIS. Porque, assim, o MIS é muito valorizado lá. As mulheres têm competições de mulheres de 50 anos. Elas querem ganhar uma coroa, entendeu? Assim, é o sonho delas, assim. É uma magia. É bonito. A Ásia tem isso, assim. Mas a China tem isso muito forte. E aí, eu passo esse mês lá. Mas, assim, foi intenso. Eu sabia que era pro meu bem. Mas eu saí de lá traumatizada, assim, sabe? Preparada pro MIS Mundo? Preparada pro MIS Mundo. Saí de lá direto pra Londres pra competir no MIS Mundo. Mas foi tratamento de choque, assim. Foi de choque, assim. E, ao mesmo tempo, exatamente o que eu gosto. Porque eu gosto dessa coisa intensa. Tipo, assim, exagerar na preparação. Porque daí, depois, você consegue se sentir capaz de executar o que você tá disposto, né? Então, era a minha cara aquilo. Mas eu nunca tinha encontrado uma equipe que tivesse o meu ritmo de trabalho. Do jeito que eu gosto, assim. Eu tava acostumada a fazer isso comigo sozinha. Mas alguém fazendo com você é diferente, né? Assim, teve um estranhamento, assim. No final, depois, assim... Agora, depois eu vou chegar nessa parte, assim. Mas a verdade é que essa equipe se converteu numa grande família pra mim. Hoje, eu considero o Alexander Gonzalez um pai pra mim, assim, real. Seu mentor, né? Meu mentor de vida tá comigo em todas as etapas, assim. E eu tenho um carinho muito grande pelos venezuelanos. Porque eles realmente prezam pela excelência no que eles fazem, né? Isso é muito bonito, assim. Eu admiro demais. E o povo bonito, né? Oxi! Demais! Oxi! Não sei de onde saiu esse oxi, né, gente? Aí, eu vou pra... Sem contar que se você tava numa rotina de treinar, de ser preparada às 5 da manhã, às 11 da noite, não tem prova de resistência que você não ganha, né? Que eu já tô aqui focando, ó. Focada, meu amor! Eu fui preparada pelos melhores, entendeu? Exatamente. Você passou por isso porque lá na frente você ia ter desafios maiores. Total! Total! Exatamente! É isso! A vida tá te preparada, já. Exato!